Fala pessoal da Classe de Carros, tudo bem com vocês? Olha o carro que está entrando a venda agora em nossa loja Um Volkswagen Fox versão Trend, ano 2013 Uma ótima opção para você que busca um hatch econômico, completo e confortável Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas, no estado de São Paulo, na rua Carolina Florenci, número 410 O nosso telefone para você entrar em contato com a nossa equipe especialista em vendas É 19-3243-6665 E o nosso site, onde você pode conferir mais fotos, informações, preço deste carro É só acessar classificarros.com.br Acertamos seu veículo na troca E também em nosso site você consegue fazer simulação do financiamento Então corre lá Bom, carro na cor branca, ele tem motor 1.0 de 76 cavalos Rodas em ferro com calota Pneus em ótimo estado Retrovisor na cor com as setas Aqui a nomenclatura do modelo Trend Parte interna aqui do carro, todo revestido em tecido Você confere a qualidade aqui da conservação dos bancos Com ajuste aqui de inclinação, de altura Na porta, aqui na lateral Ele é todo em plástico Vidros elétricos Nas quatro portas Retrovisor elétrico E as travas elétricas Porta e garrafas Aqui também o alto-falante E agora Mostrar Em mais detalhes Bom Ele contém aqui som MP3 O rádio Ele tem aqui o espaço perfeito Para você caso queira colocar algum multimídia Câmbio manual de cinco velocidades Ar-condicionado de ótima qualidade Com o desembaçador traseiro E aqui temos O conta-giro E o velocímetro Marcando ali até 200 km por hora Carro com 136 mil km Que ele mostra tudo Qualidade Os comandos Intensidade de luz do painel Aqui para estar setando Todas as informações Aqui na parte de baixo Um porta-moedas Tomada 12V Dois porta-copos Continuando aqui no console Um porta-objetos aqui Compartimento Atrás do câmbio O freio de mão Aqui também no porta-luvas Com luz Olha só E um porta-luvas Bom Bem profundo Bem espaçoso Para sol Com o espelho E abertura automática E acendendo a luz automática Após a abertura A mesma coisa Para o passageiro Olha aqui Você confere Luz no teto Ele também tem Alças aqui De segurança Ajuste de altura Também ali No cinto de segurança Aqui na porta O acabamento é o mesmo Da parte dianteira Com os vidros elétricos E o alto-falante Ali na parte de baixo Encosto de cabeça Nas laterais Cinto de três pontas Também nas laterais E ao meio Cinto abdominal E os bancos São bem confortáveis Eles são Mais reclináveis Trazendo assim Mais conforto ainda E aqui O banco Ele faz essa curva Que não atrapalha Os joelhos De quem vem atrás Vou pegar aqui A chave Para mostrar para vocês O porta-malas Aqui a parte traseira Do Fox Trend Ele contém aqui O brake light Na parte de baixo Sensor de estacionamento Traseiro O engate Aqui também Para estar fazendo A abertura Ou é na chave Aqui com o comando Ou inserir na chave Aqui Como eu fiz A abertura Com o comando Aqui temos o porta-malas De 280 litros De dimensão Ele vem com Essas redes aqui Nas laterais Ele é um porta-malas Todo forrado Em tecido Com tomada 12V E luz Para auxiliar Quando estiver Em algum local Mais escuro Bancos São rebatíveis O que aumenta Mais ainda O tamanho Do espaço Também Desembaçador E limpador Traseiro No vidro Traseiro Então Este é o Volkswagen Fox Versão Trend Ano 2013 Você conferiu Como é completo E caso você queira ver Dar uma olhada No carro Venha fazer uma visita Em nossa loja Estamos localizados Aqui em Campinas No estado de São Paulo Na rua Carolina Florence Número 410 O nosso telefone Caso você tenha se interessado É 19 3243 6665 E no nosso site Você pode conferir Mais fotos Informações E o preço Deste Volkswagen Sucessar Classificarros .com.br Então Esta é a Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos